Fala torcedor santista! Informação urgente acaba de chegar no Santos. Menino da vila se diz pronto para ajudar o Santástico. Veja quem é! Mas antes dessa novidade, se inscreve no canal agora! Para não perder outras notícias quentes do nosso leão do mar. Coringa no Santos, jogador se diz pronto para ajudar equipe. Promessa da base do Peixe, meia-atacante fez balanço sobre a atual temporada e projetou o clássico contra a Corinthians. Jogador tem demonstrado seu talento e versatilidade no time profissional do Peixe. Aos 21 anos, tem sido um dos pilares da renovação do elenco alvinegro. Em entrevista exclusiva ao E-Sport, meia-atacante falou sobre o seu processo de amadurecimento no clube, projetou o objetivo final do Santos no Brasileirão e comentou a expectativa para o clássico desse sábado, 22, contra o Corinthians. O jogador disse que classificação para Libertadores é um objetivo do grupo e que não considera difícil. Torcedor alvinegro, para não perder as últimas notícias do Santástico é super importante que você deixe o seu like para que o YouTube continue entregando essas novidades para você. Trata-se de Lucas Barbosa, que foi relacionado para todas as partidas do Santos no Campeonato Brasileiro até o momento. O jogador refletiu e disse que considera ter evoluído e melhorado emocionalmente ao longo do ano de 2022. E por fim, o atleta projetou a partida deste final de semana. E clássico, a gente entra com tudo. Clássico não se joga, clássico se ganha. Então, a gente vai se preparar para ir com tudo para cima deles, finalizou. E aí torcedor Santista, qual a sua opinião sobre o Lucas Barbosa? Está pronto para ajudar o Peixão? Deixe seu comentário pois ele é muito importante para o Santástico. E se inscreva no canal pois a qualquer momento te atualizo sobre as últimas notícias do Santos. Tchau!